Tela, tá, o mais certinho possível. Muito bem, vou colocar o áudio agora do Rapadura Time. O mais certinho possível. Muito bem. Ah, ok, eu acho que eles estão com o áudio da live junto, então eu vou colocar o áudio de novo do time Sensei Bros. Eles estão prontos. Ok, estão prontos, pode começar a contagem. Vai começar! Boa sorte aos dois times. Dois, nove, oito, sete, seis, três, 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 quatro, três, dois, um, e vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Quatro, dois, um, e começou! 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 No furlinho! É, vamos ver. Começou! Muito bem, Leandro, chegou o momento, contem-nos mais sobre Magical Taruruto-kun. Bom, ele é um jogo de platformer, né, ele parece bem genérico, mas tem umas técnicas para pegar velocidade bem interessantes e tal, e o Luis já está fazendo. Que nem o Luis, ele está pulando e ele está dando um dá, agora o Furlinho também. Só que, assim, lembra bastante o dive do Knuckles no Sonic Clássico, mas ele é vulnerável, então eles têm que tomar cuidado e ir para frente, blind assim e tal. Agora, olha, nossa senhora, o Luis está voltando ali e acabou falecendo, hein. Uhum. Assim, tem limite de continue, né, são três continues cada vez que eles têm direito. O Furlinho ali conseguiu a tecla daquela planada e, nossa, bateu ali no carrinho. Não sei. Uhum. Meu Deus, o Luis bateu também, Furlinho lança ali e o extintor para frente. Nossa, olha o Luis. Meu Deus, estou mudando ali, o Luis morreu de novo. Pegou ali um balde de lixo Furlinho. Meu Deus, eles têm olhos também, os baldes de lixo, mano. É o ataque do personagem principal, ele consegue... Bom, esse está com uma vida, é melhor não arrastar. Pegar o objeto animado, ele fica com a carinha, ele consegue manipular. Ou para um game over. Game over para o Luis, tomou grana ali, mano. O que aquilo é? Uma panela? Não sei o que era aquilo, velho. Meu Deus, é tiro! Que isso? Então, tem um boys aí no final. O que eu tenho que fazer? É um cara com uma bola de futebol, lá na frente. O Luis deu game over. Meu Deus do céu, eu estou atirando. Eu tenho um cara de helicóptero aqui para mim. Explodir a parede e corre! É só desviar? Acho que era só desviar. Rapaz, achando que o jogo era fofinho. Vem um cara com uma treinadora. Logo depois disso, eu acho que você vai para o boys. Vai vir meio Mighty Odyssey, né? Você pegar e dominar os itens. E mais uma vez, é tiro, Zé! É tiro! Cuidado, meu filho! Nesse boys aí da bola de futebol, você tem que pegar a bola de futebol e jogar na cabeça dele. O negócio é doido, mano. A galera metendo um tiro dentro da escola sem dó nem piedade. É só um menino fantasiado, velho! Por quê?! Rapaz, que desnecessário! Metralhadoras de amor. O amor é tão grande que quebra até parede, velho. Bom demais. Que isso? É o boss? É o boss? Nossa! Tem cuda na cara, menino! Que isso? Violento! Que isso? Opa, chutou errado. Chutou errado, vai devolver. Vai devolver na cara! Na cara! Na cara! Mas eu não sei se esse é uma boa para... Não, não é, velho. Aquele seu instrutor de educação. Tô com os penalidades. Acho que a bola de futebol é bem rápida. Viva! Por ruim! Enquanto isso, o Luiz Miguel vai desviando dos tiros do amor. Primeiro ciclo ele conseguiu. Tem mais um. Nossa, eu tomou o dano ali. Mas tu voltou daí mesmo? É, botei do boss. Botei do boss. Aquele seu professor de educação física que tem 52 anos e é super barrigudo. Mas te ensina como fazer as coisas corretamente. Cochura! Uma agitação! Alugamento! Olha só! Jogou uma bolinha para se defender assim. Olha a barriga do amigo ali, mano. Parece a minha. Deu aí? Eu juntei uma bola em cima de outra bola. Defendeu o Furuinho e bateu na cabeça mais uma vez! Pegou mais uma bola e desviou. Bateu lindo! Lindo jogando de Furuinho. Furuinho já pegou a boia ali. Bateu ali, não conseguiu. Defendeu e jogou na cara! Não pegou. As bolas estão acabando aí. O Baldo narrando é a melhor coisa do mundo. Olha as bolas acabando. Kiko, Furuinho defendeu, jogou, pulou. Não deu certo, não deu certo. E agora? O que acontece? Não tem mais bolas ali! Acabaram as bolas. What? Porque o Baldo narrando não sabe o que ele faz. E tentou ali um dire pra cima da barriga, mas a barriga é dura, gente. A barriga é muito grande. Ah, nossa. Experiência própria. Aquela quantidade de... Última vida para o Furuinho. Enquanto isso, o Luiz desvia de mais um ciclo de barras do amor. Não tem mais nada pra fazer. Vai pro campo. Nossa, na cabeça! Já começou violento o Furuinho. Como assim? Defendeu e jogou pra cima na cara. Mais uma. O cara pra chuta. Bom. Ele tá chutando ali pra defender. Ele chuta o vento quando toma uma bolada na cabeça, velho. Muito bom. Olha o Luiz Miguel. Lá vai o Luiz. Tomou uma bolada ali no pé e caiu, Luiz! Game over! Olha só o Furuinho na cara! Derrubou o barriga! No tamanho da peça, meu amigo! Sensacional! E o Furuinho passa no stage 1! Você tem que me overvolta por tudo, será? Luiz 9 mais uma vez no boss. Nossa, que violento! Jogou muito forte! Muito forte! Impressionante! No stage 2 eu acho que é. Mas vai rolar Luiz! Vai jogar na cabeça! Pegou! Pegou! Boa porra! Agora! Luiz defendendo mais uma vez assim! Pô! Nossa! Olha a bola! A bola ali por cima! Hum! Agora ele tem uma loja. Eu tenho que voltar do início. Continuo depois do game over, né? No caso. Perdeu mais uma vida o Luiz Miguel! Enquanto isso o Furuinho vai passando ali. O que que é isso, mano? Platforming... Como é que eu digo isso? Isso é um lago? Por favor! Tem umas nuvens ali dando risadinha! Nuvens felizes, algodão de moça! O que que é isso, mano? Então vai ter uma... O Furuinho agora usou a magia que ele ganhou no... Usou a magia ali, hein! Ele tá... Não tá 60 FPS, mas ele tá com invencibilidade. Hum! Interessante! E o Luiz passou do Lost! Luiz passa do primeiro Lost! Boa, Luiz! Sim! Coisa que tá preocupante pro Luiz é que ele já perdeu dois Continues na primeira fase. Ele só tem mais um Continue. Só tem mais um Continue. Ah! Stage 2! Nada... Nada está garantido, pessoal! Nada está garantido! Uhum! Luiz usando a magia de invencibilidade. Enquanto isso o Furuinho vai tentando desviar ali dos bichos com a cabeça pontiaguda ali, mano! Cheio de espetinho na cabeça, velho! Olha o bicho do escudo! O Furuinho passando por cima, planando! Na frente tu vai chegar! MOOOOOOOSSA! Ele plantou direto! Foi nadar! Foi nadar! Game Over! Game Over, cara! Game Over! Ou seja... Luiz na frente! Luiz está na frente agora! Tem três Continues. Ah, eu vou ter que voltar. Vou ter que tomar cuidado porque tem só mais uma vida. Ah, pelo menos na fase 2. Ah, nossa! Agora que eu vi a tua morte na ponte. Hum! Olha o Luiz! Pulou direto! Agua ali! Não conseguiu chegar até o piso ali à frente. Uma pena! Enquanto isso o Furuinho vai lidando ali com ele. Apenas um coração de HP. Toda a calma! Toda a calma! Lá vai o Luiz! Lá vai o Luiz também passando! Correu! Pulou! Tá bem! Tá indo bem! Toda a velocidade! Subiu a ladeira! Lá vai o Luiz! Ok! Chega na ponte o Furuinho! Um bicho no escudo! Uhuuu! E caiu! Foi nadar! O bicho no escudo! Foi nadar! Só um comentário sobre a... Jogabilidade! Sempre que você desce uma ladeira, você... Você pega a velocidade! E você segura essa velocidade até você soltar o botão pra frente! Eita! Luiz! O Luiz no último! Continue agora a tomar cuidado! Enquanto esse Furuinho consegue... Adentrar ali o que seria... Uma caverna! Uma caverna! Olha o espelho! Cuidado com o espelho! Só tem um grafio Furuinho! Vai pulando por cima ali do... Das imitações de Jubileu! Uhuuu! Espetado na cabeça! O Furuinho! Ele não esperava de ter o espelho ali em cima! Mas agora ele voltou com... Três corações dentro da caverna! O Furuinho escorre! Para tentar alcançar Furuinho! Controlou ali o objeto Furuinho! Eita morrendo no espelho! Hehehe! Olha o Luiz! Caiu! Não deu pra pular! Ele não deu pra pular! Eu sinto que isso foi tipo cola do X3! Eu tenho certeza que ele pulou! Ele apertou o botão! Mas o personagem não quis pular! Olha o Furuinho tentando ir pra plataforma de cima sem tentar passar pelo bicho ali no meio! Ah! Ele morreu! Conseguiu matar! Conseguiu matar! Ele achou que dependia de pegar as coisas pra arremessar ali! Na verdade não precisava né? Ele podia usar a própria arma! Olha o Furuinho fazendo a sua subida! Inclusive agora que eu to pensando talvez... Ah! Ah! Dá um soco na parede! Ele fica feliz velho! Olha só que loucura! Ao invés de ter que se matar... Um espetado! O Furuinho caiu! Mais um soco na parede! Olha só! Então pessoal, toda vez que você ficar com raiva aí quando dá rage no jogo e tal... Dá um murro na parede! Fica pelo menos sabendo que a parede fica feliz com o seu soco! Mais seus inimigos que... Espão do que eu vi aí de sessão caiu! Tá vai Luiz correndo pelo campo ali ao lado do laguinho! Fazendo de tudo pra alcançar Furuinho que já está dentro da caverna! Uh! Olha o bicho da respawn hein! O bicho da respawn! É isso mesmo? Depois que você sai da tela, like Mega Man? Sim! Eu acredito que sim! Acho que tem um botão... Mais um soco na parede ali pelo Furuinho! Lá vai Luiz passando pela ponte! O inimigo no escudo! Lera o Dibri! Voltou! Fala teu! Voltou! Meu Deus! Pula de volta! Caiu! Uma milha de barra do bicho no escudo! Furuinho ali... Nossa! Isso lembrou muito Mario 2 hein! Lembrou Mario 2 ali! É sim! Eu lembrei disso na hora quando ele... Olha o Furuinho! Que isso! Olá Bela Moça! O que você está fazendo aí? Não, calma! Muito bem! Caixinha de texto! Vamos para a palábia! O que ela disse? Eu não sei! O Furuinho tentando fazer a planada ali pra passar por baixo! Oua! Oua! Luiz já conseguiu entrar na caverna hein! Meu não! Vai subindo! Com toda a perna! Damage boost! Que lindo! Que lindo! Que coisa incrível! Custou muito de HP, mas meu amigo... Meu amigo... Que movimento velho! O Furuinho já vai passando por mais uma carinha ali! Dominando as pedras felizes! Meu Deus! Tudo que esse menino toca fica feliz velho! É incrível! É incrível! Nossa senhora! Que isso! Agora você vai na parte das pedras aqui! De ladinho! De ladinho! O Furuinho levando o Pedrão ali! Pedrão feliz! Não conseguiu atingir nenhum bicho! Que é cheio de espeto em cima! Então... Lá vai Luiz! Lá vai Luiz! Lá vai Luiz! Já passando! Rapaz! Rapidamente! Já passou pela primeira sessão! Vai encontrar a moça ali! Que cabelo rosa daqui a pouco! Pô! Vai ter uma sequência! Olha o Furuinho de Skate! Olha o Furuinho de Skate! Vai ter que dar um pulo e... Maravilha! Olha o Cristo Estudino! Ele voltou! Ele voltou! Mas... Passa por mais uma sessão da cabela! O Speedrun faz a... Ele faz as coisas rápido! Agora a sessão para a direita! Os bichos de cabelo espetado ali! Agora o Luiz ali quando sai da sala! Sempre presente! Vamos ver se ele vai lembrar do Dive! O Lee ta indo muito bem! Passou demais no setor da caverna! Vai Luiz! Conseguiu passar por baixo ali! Passando pelos espetos! Mãe rapaz! Um espetáculo! Pedrão de novo! De novo! De novo! Que pena! Luiz agora do Última Vida e não tem mais continues! Isso é um problema! Isso é um problema! Olha os espetos em cima! Forre tomando cuidado! Ele já tinha sido previamente avisado pelo Duda que teria espetos no tempo da sessão! No ar ela vai amassar 3 espetos! Um pra baixo e um em cada diagonal pra baixo! Já ta rolando informações! Olha só! Que inimigo é esse? Isso é o Boss? Seria isso o Boss? É um Boss! É um Boss! E morre Furuin! Mas ele ainda tem uma vida! Ele ainda tem uma vida ali! Então esse seria o ultimo Boss? É isso mesmo? Não! Esse é um Mid Boss! É um Mid Boss! Ok! Nossa! Essa fase é grande hein! É! Por isso que ta preocupante pro Luis! Tem muita coisa no stage 2 ainda! Olha o Furuin tomando espetada mais uma vez! E morreu! Morreu Furuin! É um Mid Boss! É tipo... Tem que contar pro dia do começo da parte do estágio lá! Tem que contar pro começo da parte do estágio lá... Ofulin ainda tinha dois continuismos! Vamos ver... É um Mid Boss! Acho que o Folim já pegou o esquema, hein? Dando soco na canela ali na poça, o que é isso, rapaz? Tem 13 minutos agora, né, Waldo? Como é que é? Desculpe. Tem 13 minutos agora? 13 minutos. 13 e 23. É basicamente 13 minutos atrás que ele ficou, então. Sim. Ainda não acabou não, hein? Ainda não acabou não! É mid boss! O Leandro falou. O Folim precisa dar um game over. Preciso dar um game over. Luiz voltando aí do primeiro stage. Situação extremamente complicada agora para o rapador da time. Ah, tá. Foi só o time. Nossa, que susto. Mas o Folim já pegou muito mais a técnica de novo. No aguinho. Com as nuvens. Nossa, tudo é feliz nesse jogo. Só aqueles carinha de cabelo espetado. Sem continuity. Voltou do stage 1, velho. Sério? Não... O Folim consegue passar ali. Olha os bichos, um homem carado, velho. Eles não gostam de estar aí, não, velho. O Soluís continua correndo agora pela primeira fase. Tentando fazer o que pode para alcançar o Folim. Olha, dois bichos de escudo. Que isso? Que isso? Meu Deus! Morreu! 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 Pegou o cogumelo ali. Ah, os caras com escudo? É. O... Ah, que fica perseguindo. Bom, você pode correr... Vem se passando por cima ali. Completamente. Dos cilindros de não sei o que. É. Já vai pegando ali. A lata de lixo jogando nos inimigos. O Folim já está preocupado com os dois caras do escudo lá na frente. É, rapaz. Tentando manter... Olha só a estratégia do Folim! Incrível! Incrível! Pô, passou! Incrível! Sensacional a estratégia do Folim! Uh, agora é precisão, hein? Agora é precisão. Boa! Enquanto isso, o Luiz vai desviando novamente dos tiros do amor. E o detalhe importante. O Folim ainda tem as duas magics ainda. Tem duas magics e ele ainda tem um que continua além da vida. Então a situação está bem... Digamos que bem confortável para ele, né? É... Deixa eu ver aqui se a Tim pode falar. Passou ali na... Do paredão do amor, Luiz Miguel. Tomou o dano ali da imitação de Jubineu. Já pegou ali o seu extintor com olhos. Hum, rapaz. Quase foi atingido. É... Segundo ciclo de Paredão do Amor. Que a boiinha some. E... Assim que você der a dano... Tudo isso, o Folim ali com um cogumelo. Que faz você... É... Jogando em cima dos inimigos. Passando pelas plataformas de... Altura elevada. Na tela. Dando... Dando rap around, né? Então, tipo... Passa no segundo ciclo do Paredão do Amor. Luiz caiu, o Folim! Hum, caiu! Pô! Acredito que ele não pulou, cara. Olha só! Luiz a bola no boss. É... Olha lá. O caso da cola. O caso da cola. O Folim falou. Não acredito que ele não pulou, hein? O Luiz vai jogando a bola na cabeça do... Um professor de Educação Física de 52 anos. Bola na cabeça. Olha o que o Luiz pegou ali. No primeiro boss. Vai jogando a famosa chuveirinho pra cima do professor. Olha o Folim. Sessão de alta velocidade. Tem que tomar cuidado. Olha o bicho ali. E passa Luiz Miguel do Stage 1 com extrema velocidade. Stage 2 já, hein? Stage 2. Nada está decidido. 16 e 40 no relógio. Um erro ali, ó. O cogumelo Folim. Está em maus lençóis ali. O bicho está na pontinha. Olha, o que tem que fazer? Está na pontinha. Está na pontinha. Está na pontinha. Está na pontinha. Tá na gerrado. Ok, conseguiu. 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 O voley no bicho. Ai, eu caí. O voley no, velho. É o último continuo de furumim agora. Enquanto isso, o Luiz Miguel vai voando passando pelo Stage 2. Ah, eu caí. Cáí. O voley no fulim. O voley é meio estranha. Tipo... Você consegue fazer umas Zeques boas de movimentação, mas uma vez... vez que você pula, não é nem é o meio termo entre o pulo que você controla totalmente e aquele pulo que você pula e você não consegue mudar seu momento, tipo, ele é meio termo, então você consegue controlar o seu momento com o glide, né rapaz eu tô vendo o Luiz disparando, meu amigo o negócio vai ficar louco a caverna tem muitas sessões mas eu acredito que o Luiz consegue passar elas agora com muita facilidade uma vez que ele já viu vários setores dela o Forlin caiu caiu na ponte olha o Forlin fazendo um double kill agora, o que será que o Forlin vai fazer correu, correu e planou conseguiu passar nossa, perigoso nossa senhora, passa por baixo ali, perigosíssimo olha o Forlin vou dizer que esse jogo tá um bom ok, passou Forlin por mais uma parte fechou a arena agora é o boss mais uma moça de cabelo rosa dando soco no cabelo soco no cabelo bateu, voltou morreu Forlin vai te fazer e ir pra esquerda direto dando screen wrap Luiz agora sem vida tentando fazer o máximo que ele pode pra alcançar Forlin olha só o Forlin com a invencibilidade vai socar, moça até a morte que isso olha só a arena tá ficando psicodélica que isso, amigo que isso é, cuidado shoutouts pro Triton esse é o bônus psicodélico parece que o Forlin pegou esquema parece que o Forlin pegou esquema ela faz o lançamento da bolinha ali e o Forlin aproveita pra dar um soco na cara da moça meu Deus violência esse jogo não podia aparecer não, rapaz que violência é essa? tomou bolada o Forlin tomou bolada nas costas acabou? hum, GG 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 Sensei Bros parabéns Forlin Sensei Bros 2x0 com 1x0 1x0 cadê o time que reclassificar? cadê? olha só olha o Trash Talk que isso Trash Talk rolando galera não perde tempo também galera não perde tempo parabéns aos Sensei Bros pela vitória de hoje parabéns Forlin pela partida é rapaz pois é hein desfalcados ainda garantiram a vitória loucura loucura que partida é essa? que partida GG aos dois times de qualquer jeito é rapaz mas o Superlin pegou muito mais rápido o jogo ele acostumou com as strats principalmente o Glide né é meio chatinho é meio maneiro é rapaz e essa partida definia né a última a última então vou pedir que os times coloquem o resultado no Xalonge pra gente ver quem vai enfrentar quem na semifinal porque agora é mata-mata sim furlinha exibindo seus Glides ali é rapaz é rapaz muito bom muito bom velho muito bom vamos convidar os times pra cá pra fazer aquele trash talk por favor pessoal se apresentem aí deem uma chegada parabéns ao Sensei Bros pela vitória os jogos foram loucura loucura velho hello olá furlin olá furlin olá furlin minhas mãos estão geladas tô com medo hora que o Turner falou que o Luiz deu game over e voltou pra primeira fase eu falei velho eu tô do último contínuo eu faço ainda deu hashtag só joga velho olha só eu falei vai com calma não corre mata os bichos tipo vai dar certo tipo eu tava tentando tanto não voar que em algumas áreas isso foi pior teve um salto que você errou tudo e aí você foi direto e aí chega o pessoal aqui do rapadura team como é que tá aí deixa eu colocar o áudio aqui peraí é melhor você tirar o pão ah pera alguém alguém fala alguma coisa meu Deus tá um chiado agora parou 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 mas a casa é melhor é porque o game resolveu no discord peraí não não é isso aqui mas Leandro os jogos que você escolheu foram muito bons novamente parabéns valeu eu no primeiro primeiro foi uma merda eu tentei dar uma variada mais nos estilos e tal acaba sendo bastante plataforma mas tenta colocar jogos de puzzle tem jogos de corrida também plataforma é o que tem mais tipos de jogos acho que muita gente joga plataforma também acaba sendo os mais conhecidos e meio que mais não mais viáveis pra speedrun mas a grande maioria deles é mais fácil pegar as manhas sim cara eu cheguei a pensar jogar o primeiro jogo assim mas eu gosto de jogos de puzzle mas eu não me acho bom em jogos de puzzle assim eu sofro um pouco aí foi a terceira eu não faço questão se quiser jogar joga ainda bem que deu certo eu demoro pra pegar as mecânicas e tipo pra visualizar os combos mas depois dos 3 de 2 ali já deu pra pensar bem no que eu tava fazendo é tipo a gente perdeu uns 2 ou 3 Magic Dill os lá que caíram até a gente entender o que que fazia pô velho mas aquele jogo aí a idol do esqueleto ela se salvou de uma morte certa cara não contra o turner que ele perdeu aí ele fez um combo de 3 e virou o jogo contra o turner que ele perdeu também o turner tava lá ajeitando as coisas normal de repente ela mandou subiu tipo 4 ou 5 fileiras e encostou no teto pro turner é o que eu perdi também tipo o jogo tava normal tava indo lento e tal tava até ganhando aí do nada o cara fez um combo zoado lá e mandou lá pra cima né aquele jogo tem uns spikes de dificuldade aleatórias é até o baú a gente achou que tava o baú tava tava muito foda ele tava vendo pelo turner que tava sofrendo pra fazer alguma coisa contra ele e de repente ele perdeu só aceitou eu tava desesperado cara tipo caraca eu não vou perder esse treco mais alguns negócio de caindo eu já perdi aí do nada o baú perdeu como assim eu nem mandei nada acho que eu cheguei a perder pro baú na tipo perder uma melhor de 3 na primeira vez que eu joguei daí eu não lembro do que tempo que foi fiz em 22 minutos mais ou menos mas foi bom só que daí foi um spike muito bom acho que os dois foram perto de 20 os dois jogos o segundo jogo eu não sei cara eu eu tentei um pouco mais safe no começo pra ir entendendo como é que as fases funcionavam eu não sei o Luiz parece que o Luiz morreu bastante acabou dando game over no final morri demais antes mesmo é então tipo eu vi que tinha aquela mecânica de voar que seria muito rápido mas aí tipo eu tentei voar duas vezes no começo e trombei contra duas dois carrinhos de sei lá de material em cima de mim pra não vou fazer isso não era de show e de boa aí aí eu fui indo assim cara eu só voava quando eu me sentia muito safe se fosse se fosse mais contínuos igual o o Cassio falou eu não sei talvez não não tivesse não tivesse sido o mesmo resultado pois é é tipo a gente não sabia o que aconteceu quando você perdia todos os contínuos até porque a gente também não da última vez que tinha contínuos limitados e acabava a pessoa mudava um passo hoje voltava pro mesmo lugar é tava usando os contínuos pra ganhar facilidade e aí a gente é pois é né perdemos porque não usamos os contínuos pois então dessa vez vamos usar nossa então vamos pra o lado duas vezes seguidas entendi é complicado né aquela coisa o jogo é um jogo diferente o jogo não tinha o jogo não fica forte pelo menos então era um risco né também tem tem o fato de que a gente tava se preparando pra pegar uma free win em cima do Furious mas aí e o médico do time que é o Turner não faz nada velho como assim como assim o Turner ganhou o Turner ganhou mas essa questão dos contínuos vocês falaram né de uma partida aconteceu isso que a gente foi o contrário né porque na partida que a gente jogou na última que o Furious foi todo iolo assim também deu game over e voltou pro começo é por isso que eu dei uma segurada que falei ah vai que acontece a mesma coisa é porque tipo esse tipo de regra ah o que acontece quando dá game over eu peço de continuar pode ser as duas coisas pode usar password ou não mas tem que falar logo junto com o jogo entendeu é acho que é um ponto a melhorar tipo organizar próximo vai ter vai ter pontos para então mas contando que pelo menos nessas partidas desse torneio seja mesmo a regra para os dois times eu acho que é tudo bem bem eu entendi bom vocês querem saber como vai ser porque assim o challenge ele não faz acho que ele não faz o corte automaticamente ele está dando os quatro primeiros certos sim 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 na verdade dependendo do método não mas vamos deixar assim para facilitar as contas eu fico isso depois fora de stream se alguém quiser saber mas por enquanto vamos deixar o que o challenge está dizendo para não ter problemas em primeiro lugar ficou o Team Chaos Dunk em segundo lugar ficou o Eu Odeio Minha Vida em terceiro lugar ficou o The Sensei Bros e em quarto lugar o Delisha Team são os quatro times que tem três vitórias então só passam esses quatro e é primeiro com o quarto segundo com o terceiro então Chaos Dunk contra Delisha e Eu Odeio Minha Vida contra o The Sensei Bros vão ser as semifinais tá os times estão aí é então agora vai ter game contra a Sakura eu só quero saber isso cara eu só quero saber se agora vai ter game contra a Sakura é o The Sensei Brothers em todo o critério de desempate eles ficariam na frente mesmo mesmo se sei lá o Delisha tinha ao invés desse tivesse pego esse bye tivesse ganhado de 2 a 0 eles ficariam atrás do The Sensei Brothers ficaria 4 a 3 porque não teve contato direto e o The Sensei Brothers teve um ganhou duas partidas de 2 a 0 inclusive essa última então não teria nenhum critério para o Delisha ficar na frente depois eu mostro eu tenho os cálculos aqui guardados depois eu mostro mas assim pode ser que realmente seja o mesmo mas eu teria que fazer essas contas é um processo meio chato e que envolve porcentagens tá então é meio chatinho de demonstrar aqui na stream por isso que eu não vou fazer isso agora mas tem toda uma fórmula bonitinha para se fazer o cálculo de tá de de win-loss de win-percentage um negócio assim mas eu mostro a gente usa mais facilmente mas então tá perfeitamente bom assim do jeito que tá aí eu joguei um ter-release de pokémon TCG e eu cheguei a ver essas porcentagens não não quando você joga magic e você vê um standing lá ele mostra tipo a sua pontuação aí ele mostra o que a gente chama de win-percentage que é tipo para cada partida que você jogou quantos você venceu aí ele mostra seu oponente win-percentage que é o terceiro o terceiro desempate né pontos win-percentage oponente win-percentage que seja o quanto os seus oponentes são bons sim entendeu é isso que essa conta que é um pouco chata de fazer entendeu e aí tem mais um desempate lá que eu não lembro o que é tem tudo no manual isso um dia que eu preciso eu consulto por isso que eu não sei de cor mas enfim vai ser Tinkels contra Delisha Sensei contra Deu Minha Vida eles tem até o final deste mês para fazer jogar as duas partidas porque a gente tem aí dia 7 do 10 a final que vai ser na maratona na maratona online dia 10 do 12 na verdade é 10 dia 7 a 10 do 12 né então é que temos um problema agora o meu time tem real chance de chegar na final se a gente conseguir chegar na final eu não vou estar aqui no final de semana eu vou estar viajando que pena então eu fico feliz em tomar o lugar da Sensei Brothers olha só olha só pouco oportunista como é que vai ser isso então não se chega a gente pode fazer aqui em processo ou faz outra hora a gente não precisa terminar a maratona com o jogo a gente pode começar a maratona com ela também vamos ver né depende do horário de sexta vamos concordar que chega lá primeiro sim sim mas nós vamos chegar na final mas vai ser bom vai ser muito bom acho que o Andro já está com algumas sedes prontas eu já estou com sedes prontas acho que a gente já tem até quase eu vou colocar um jogo ou dois a mais a gente já tem sedes prontas para todos os jogos para todas as partidas já então já podem correr atrás aí e vamos lá partiu mata-mata é eu tenho três jogos aqui ainda é você tem três eu tenho cinco eu sorti dois e eu tenho três eu tenho cinco são oito na verdade você só precisa você precisa fazer um jogo e eu tenho dois aqui é isso aí faz um jogo Leandro o TJ faz um e a gente usa um de cada na final sim não vai ser mesmo né faz um jogo eu escolho três para ser uma seed e um para ser na final e é isso aí final vai ser melhor de três mesmo né acho que sim melhor de três eu tinha sugerido talvez fazer melhor de cinco se não fosse ficar muito extenso porque daí pelo menos todo mundo jogava uma partida pode ser é verdade boa ideia mas o que daí para final só a final eu já tenho dois jogos a mais então na verdade só o Leandro faz um o o TJ faz um ou dois ou o Leandro faz dois o TJ faz um aí já é pode durar três horas e meia quatro horas vai ser louco enfim é uma coisa se discutir sim a gente vai avisar com antecedência se for tá não se preocupem vamos primeiro resolver as semifinais e aí a final vai ser melhor de três ou melhor de cinco jogos tem não tem problema é a gente discute esses detalhes da organização depois muito bem então meus queridos eu vou ser aqui agora eu acho que por hora é isso aí alguma consideração final aí pessoal antes da gente encerrar os trabalhos da live de hoje obrigado todo mundo que assistiu agora eu vou esperar a semifinal agora a gente vai soltando os horários conforme a disponibilidade pessoal só isso mesmo que eu tinha para falar é valeu a todo mundo que assistiu aí todo mundo que acompanhou todo mundo que ajudou Baldo o Leandro e eu cortei o que não se esqueçam que tem tá rolando aí a bring them over o maratona para levar o Cássio que está aqui do meu lado para a GDQ ele corrige Mega Man 3 na Relay de Mega Man Cássio tirou o seu vírus no seu passaporte né as 10 10 para as 5 vai ter uma race brasileira do Luiz Miguel Contumador nessa maratona então a gente vai dar um post para a galera lá e todo mundo vamos assistir para dar uma força e levar o Cássio para lá é 5 e meio de Brasília né que é não no caso é 5 e 50 hora de Brasília 5 e 50 tá beleza vamos lá galera a gente vai mandar o host para lá também espero que todo mundo acompanhe e ajude quem puder ajudar quem puder ajudar mesmo que não seja doando se quiser divulgar a gente fica muito feliz maratona é em inglês maratona é internacional mas como tem o Cassião envolvido aí vale muito a pena vamos fazer uns reminders antes de encerrar muito importante maratona online tá aí as submissões da maratona online estão acabando também acabam dia 15 faltam 3 dias para acabar as expulsões para a maratona online lembrando que se você se limitar desde que não seja algo sei lá estupidamente ridículo como uma blind run de Dead Space charade escuridável você provavelmente vai entrar então é só você fazer speed run que você entra na maratona a gente tenta ser o mais inclusivo quanto possível é e aí a gente vai ter também agora dia 15 a maratona a gente vai ter os múltiplos jogos do bigodudo de manhã até de noite tem pelo menos umas 14 horas de schedule até mais então vai ser muito legal também no dia 15 e também dia 15 também dia 15 terminam as inscrições da maratona presencial da Brasilia against time que é para ajudar a Médicos Sem Fronteiras então não esqueçam se você pretende mandar alguma coisa mande logo também porque a equipe já está trabalhando lá e a gente tem que tentar fechar tudo no prazo então não esqueçam de enviar tudo que for necessário até dia 15 e caramba tem 3 dias vocês tem 3 dias mas até dia 23 e 59 do dia 15 é não até para ficar certo até a 23 e 59 daqui ou de Alagoas ou do Napa até a Marioton a Marioton acabaram raio raio isso é a culpa do raio o raio não se permite dá um pausa e raio e não se o raio não terminar o raio eu não vou deixar aberto nada de explotar a submits não tá mas basicamente então acredito que a Marioton não vai ser a mesma coisa também acabou a Marioton a gente fecha tudo aí bem não esqueçam de se inscrever para todos os eventos e é isso aí eu já falei meus considerações frases só não precisa aparecer na Marioton muito cedo pode aparecer lá pela hora do almoço vai ter uma introdução meio longa começa às 7 o horário tá todo mundo lá vai ter um gameplay casual antes só ou acordar cedo não sei lá enfim pessoal acho que é isso eu acho que é isso muito obrigado a todos aí que assistiram vamos passar lá no canal do Chowney para ver a Bring Em Over daqui a pouco começa aí o bloco de Mega Man X com a race do Luiz Miguel e Madu no X3 depois tem o Raio tem o Kerra também jogando no Trigger vamos lá pessoal tem muito brasileiro aí no final muito obrigado a todos oi vamos fazer uma mensagem legal para eles lá na Bring Em Over não sei eu também não sei vamos ver gente deixa eu pensar 1% pode ser a gente oi